Agora, dando de assunto, a Feira do Livro, realizada aqui no Hangar em Belém, também está servindo como palco para o lançamento de jovens escritores paraenses. Um sonho que muitos carregam desde pequeno e que esperam apenas por uma oportunidade. Grito a lagosta e o tubarão saiu nadando de novo. Uma leitora que mergulha no universo dos livros e que quer criar as próprias histórias. Sete aninhos, né, Laiana? E tu já sabe o que tu vai ser? Sim, escritora. Laiana segue o sonho treinando os desenhos. Quer ilustrar o livro que um dia pretende lançar e ver em uma livraria. Por enquanto, a pequena escritora fez um livro manuscrito, ilustrado com recortes de papel. A menina, de imaginação fértil, já escreveu 30 contos infantis e busca inspiração nos animais que tem no quintal de casa. Tudo o que acontece no meu quintal, eu escrevo, tudo aquilo que eu gosto, o que eu não gosto, eu anoto e depois concluo. A família incentiva bastante o gosto da menina pela leitura e um dia espera que esta escritora anônima esteja no hall da literatura brasileira. No momento nós estamos esperando isso, né, se for possível uma editora se manifestar nessa parte de área infantil, será mais fácil pra gente. E o sonho da pequena Laiana não está longe de se tornar realidade. Aqui na Feira Pan Amazônica do Livro, das mais de 350 obras paraenses, muitas são de autores a partir de 13 anos de idade. A cada edição, jovens escritores são lançados. É o caso da jornalista Juliana Dias, que inicia a carreira de escritora com 23 anos de idade. O livro, intitulado A Belém das Mulheres, reúne crônicas sobre características de Belém por meio de depoimentos relatados por mulheres que vivem na cidade. É uma sensação única, eu estou assim, parece que eu estou sonhando, acho que nem nos meus melhores sonhos eu pensaria em algo assim. É um prazer imenso e uma honra, porque eu sempre fui apaixonada pela Feira do Livro, vi aqui sempre como compulsiva por livros, uma leitora assídua, mas poder estar vindo como escritora é algo assim, incrível pra mim. O lançamento do livro no estande da imprensa oficial do Estado foi um sucesso e atraiu leitores que prestigiaram a jovem escritora. Nosso Brasil precisa de jovens leitores, né, que gostem de aprender um pouquinho mais, conhecer, né, então é muito importante. É isso mesmo, é sempre bom incentivar a prática da leitura, lembrando que a Feira do Livro encerra domingo e os detalhes da programação você encontra no nosso site, o G1 Pará.